Eu sou a rica boa, fui no sistema, eu morrei com a América, naquilo a gente já foi fofinho Ela na cama dizia, I know you, sou a love, sou a love, sou a love, sou a love, sou a love Fui no Brasil, que o primeiro é muito quente, quando é uma praia diferente, e lá eu vi